O Sétimo Guardião Luz teve uma visão que balançou seu coração Da outra vez a bola de cristal mostrou que eu e Gabriel iam me separar Então se ela mostrou que a gente pode ficar junto Isso realmente vai acontecer E não está fácil convencer Gabriel a ajudar Valentina Você realmente quer que eu acredite, né minha mãe? Ela mudou, aquele posto de arrogância, prepotência e orgulho mudou Ela mudou o que está aí pedindo desculpas para você E eu não acreditei em nada Mas ela pode conseguir o apoio de Murilo Você quer que eu te proteja ou não? Queria eu não quero Eu não sou mulher de ter proteção de homem nenhum Mas precisar eu preciso Então você vai ter que me ajudar e vai ter que abrir o jogo comigo Como é que você quer que eu te proteja Se eu não souber o que está acontecendo com você Hoje, o Sétimo Guardião O Sétimo Castanado O Sétimoforma O Sétimo Partido O Sétimo